Apaga o lixo pra ele que vai querer, produção. Apaga o lixo pra ele que tá aqui. Vem pra tudo mandar aí pra frente, tá ligado? Vem pra que eu não assiste o celular aí, tá ligado? E vai chegar naquele jeito, então. Ó! 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 É! Cheguei! É o Isla, porra! Ó, porra! Ó, porra! Ó, que é visível aí, hein? Esse é o Lourinho, segura! Satisfação total, tá novamente no bairro do Chaves. Quero agradecer a presença de todos aí, tá ligado? Ué! Não vai chegar desse jeitão, do jeito certo, tá ligado? Som de Marroca. Não vai chegar assim, ó. Como de costume. Aquele verde cabuloso Que há muito tempo Me acompanhe Tranquiliza Ó! Bola um acento Finalizo e bola o outro Tipo da tua Ajeita no corpo Essa brisa E aí, chameirinho, segura! Eu quero fazer um pedido pra vocês aqui, tá ligado? Na humildade Quem ama sua mãe aí, tá ligado? Quem ama sua mãe tão gritando o galho aí? Quem ama sua mãe tão gritando o galho aí, caralho! Sabe o que que é revoada? Sabe o que que é revoada? O que que é revoada? Revoada é a locura Revoada É quando você não tem hora pra voltar pra casa, tá ligado? E assim E vai ser de uma música E a música É mais ou menos assim Chegou o verão Essa daqui, ó Segura Essa daqui É uma música minha Que logo logo Só tenho a agradeção ao meu parceiro meu, tá ligado? Logo logo aí vira um videoclip aí Já foi gravado Eu tô na faca Quem explode, pô! Pra quem desacreditou de nós Tá cheio agora Aê! Só tá latindo ali, chameirinho É o rapaz, é o rapaz É o riso na porra É o rapaz Chegou o verão E elas querem sentar Senta, senta, senta Pensa Minas lembram que não quer mais parar Vai! Te diga Na vida Te diga Medita Desse jeito Medita Joga a bunda Fazer sanguíta Joga a bunda Fazer sanguíta Joga a bunda Peraí Peraí, o maluco tá aqui em relação, mano É assim, ó Ela se achou A bunda Tem que ser sexualizada Vai! Tá de ser sério Joga a chota Pra se vai Ela não vai acabar Ela se preocupa